Agradecer esse momento muito importante ao lado do meu querido companheiro Assis. Eu queria agradecer. Eu fui, como sei, dia 27 do 5 de 2016. Eu fui no hospital português, que eu estava com dor de ouvido. Aí, a gente foi lá e o setor disse o que eu estava. Aí o médico chamou a gente. O atentimento é super legal, mas tinha bastante gente dizendo Ah, demora muito, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Se demora, é para demorar mesmo. O importante é o atentimento. E eu queria agradecer também pela estrutura, pela escola que ele reconstruiu ali com mais imagens. A escola de Serrote também. Muitas e grandes praças. Que ele construiu a praça da Barinhônia. Uma beleza. Eu queria agradecer muito a ele. Meu amigo de coração. Aplausos. 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 Obrigado.